Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Que judiação, mamãe! Oi meus amores, tudo bom gente linda? A Páscoa tá chegando e é claro que eu não podia deixar vocês sem três opções super baratinhas e fofas Pra presentear o namorado, a amiga, a mãe, a tia, a avó, todo mundo Bora conferir? Nós vamos precisar de chocolate derretido, a frutinha de sua preferência, no caso eu escolhi uva Uma latinha pra depois você guardar os bombons e uma forminha de coração Pra começar eu vou cortar as uvas em pedacinho e tirar toda a semente Eu vou encher a forminha com chocolate e depois vou pegar uma frutinha, no caso a uva E vou afundar ali no meio Eu acho que fica bem gostoso na chocolate em formato de coração E ainda com uma surpresinha no meio que seria a fruta Você pode usar morango, você pode usar banana, usa fruta de sua preferência Agora leva pro congelador E deixa por volta de uns 5 minutinhos Depois que sai da geladeira, tipo uns 5 minutinhos na geladeira ele já fica durinho E sai assim Na verdade você faz um negócio mais bonitinho, sabe? Mais lisinho Eu fiz meio assim, endureceu assim mesmo E é super fácil desenformar É só você abrir assim e ó Pronto! Tá ali lindo e belo o seu bombom de coração Agora eu comprei esses papeizinhos aqui que são pra embalar bombons Mas como os meus bombonzinhos são bem pequenininhos Eu cortei em 4 E aí ficaram pedacinhos assim pequenininhos E aí eu vou embalar pra poder ficar mais protegido o meu bombom Agora eu peguei uma latinha Eu comprei essa latinha por 3 reais lá na Vivian Festas Coloquei esses negocinhos aqui dentro pra ficar mais bonitinho E vou colocar os nossos bombonzinhos Eu vou colocar os nossos bombonzinhos Em qualquer lugar de cidadezinha, assim, vocês conseguem encontrar essas embalagens super fofas E ideias muito bacanas E eu adorei a ideia dessa caixinha que já vem bonitinho, armadinho e três copinhos com as colherzinhas Pra poder você fazer um brigadeiro ou fazer um chocolatezinho derretido que fica super legal Pra não ficar sem graça e ficar super fofo com um toquezinho assim seu A gente vai colocar esses confetezinhos de coração Que dá todo um charmezinho ao nosso docinho Música 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 Eu comprei esses saquinhos aqui que foram super baratinhos Eles são ótimos pra você presentear várias pessoas, amigos e etc Foi 5 reais e foram um monte deles Então dá pra você presentear bastante pessoas De um lado vem esse desenho escrito Feliz Páscoa E do outro lado tem esse... Tem esse negocinho que é transparente E eu vou encher de ovinhos Você pode colocar o que você quiser colocar Pode ser bombol, pode ser MM Sei lá Usa a minha atividade de vocês e coloca o que vocês quiserem Eu escolhi colocar ovinhos que eu achei que ficou mais fofo E esses foram os 3 presentinhos pra você presentear as pessoas que você ama O ovo de Páscoa tá muito caro E o dinheiro não tá dando, né? Pra poder presentear todo mundo Então faz um mimo bem fofo E dá a presenteia Pelo menos pra pessoa lembrar de você E eu acho que a pessoa vai achar muito legal Algo que você mesma fez Então é isso, meus amores Que o verdadeiro sentido da Páscoa também não se perca, tá? Porque as pessoas sempre se perdem Nessas datas comemorativas Um grande beijo a todas Fiquem com Deus E bye bye